A Secretaria tem uma demanda hoje muito forte na questão de máquinas para fazer serviço de drenagem, abertura de valas para fazer silagem, fazer a silagem, fazer pateação, ou seja, gradear a terra, escarificar a terra para fazer plantio de pastagem, plantio de culturas, estradas internas e externas também, drenagens, mas principalmente servir a questão de estradas, não as estradas principais que a Secretaria de Obras também, mas as estradas mais internas e acessos internos, até porque a demanda hoje por uma infraestrutura de logística dentro das propriedades tem aumentado muito, antes eram caminhões pequenininhos para puxando leite, hoje são caminhões truque que estão entrando nas propriedades e são acessos que são difíceis pela nossa topografia e também porque nós já assumimos o desafio com uma certa precariedade das estradas e o produtor não quer saber, ele precisa escoar a produção e nós temos que atender. Então o meu foco principal é a produção de leite, por quê? Se você pegar a produção de frango, a gente vai, quem sabe, atingir duas a três propriedades de ampliação, de impacto, que é quase um investimento alto, né? 750 mil no município. Se nós pensarmos em produção de suínos, é investimentos acima de 400 mil, também a gente pode atingir 7, 8, 9, 10, que também é bastante, mas são investimentos que dão um retorno, mas assim, não é um grande número de propriedades. Se nós pensarmos no global, que nós temos 1.412 propriedades, dessas 1.412 propriedades ou, não diria propriedades ou estabelecimentos agrícolas, conforme o IBGE, poderíamos dizer assim que pelo menos umas 900 seriam propriedades que são produtivas, que realmente vivem da renda agrícola. Vamos pensar assim, a atividade leiteira, ela está hoje, conforme a última informação que foi me repassada, mais ou menos em 360 propriedades. Então, qualquer ação que eu fizer, eu atinjo um grande número de produtores. Então, qualquer ação que você faça, reflete diretamente no comércio município, ele é agregador. E nós conseguimos aumentar de 30 mil quilos de semente para 47 mil quilos de semente, já distribuída em 14 dias úteis aqui dentro da Secretaria. Então, que seja, isso aí foi um movimento muito grande. Foi 1.249 sacas que foram adquiridas e que foram distribuídas em sistema de troca-troca. Na verdade, não é o troca-troca. É um sistema onde o produtor paga a metade e o município paga a outra metade. O leite, que é o nosso carro-chefe, a gente está entrando com passagem de verão, passagem de inverno. Talvez você consiga reestruturar a questão de fazer programas públicos, de atingir, por exemplo, um grande número de produtores na questão de sanidade. E fazer um trabalho muito bom, isso 100% em parceria com a Emater do município e a Emater regional. E também a gente vai buscar parceria mais forte também com a cooperativa e outras cooperativas, foi o caso. Mas essa questão do leite é muita parceria com a Emater mesmo, que vai nos ajudar muito nessa questão do leite, que já está nos subsidiando, de fazer passagens perenes. Obrigado. 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 Obrigado.